Chegamos na nossa cabine! Olha que linda! E aí? Bom, depois de uma jornada dura que a gente não sabia o que fazer, o nosso cruzeiro foi cancelado e não nos avisaram. Decidimos que não íamos desistir. Desistir jamais. Jamais, não é do nosso perfil. Porque se a gente chegou até aqui, com todo esse propósito de fazer um cruzeiro, de conhecer lugares novos, nós não íamos desistir. Eu não vim para a Itália para só ficar conhecendo Itália, eu queria conhecer outros países, pelo menos um país a mais. A gente conseguiu fazer do limão uma limonada. E vamos embora que agora a gente chegou aqui. A gente está no MSC e a gente vai curtir muito tudo isso daqui. Tan, 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 tan. Coloque aqui as curiosidades que vocês têm. Aqui são os corredores das cabines e vai toda a extensão do navio. É um negócio comprido e a gente está num bom andar. E aí Amigatia, amigatia, amigatia Amigatia Sete horas da manhã, chegamos em Drupavnik Vamos para o café da manhã Porque estamos agora a bordo da Croácia Vamos lá, vamos lá, vamos tomar café Vamos ver as gostosuras que nós temos hoje por aqui Uau, isso aqui é café da mulher, gente Olha aqui, gente Descemos do navio agora A gente comprou um ticket para pegar o shuttle E ir do navio até o centro da cidade com o micro-ônibus que a companhia oferece Então, como a gente nem sabia como chegar lá A gente pagou 14 euros por pessoa para ir de ônibus com eles Era uma vez Dubrovnik Uma cidade encantada à beira do mar Adriático Cujas antigas muralhas de pedra escondiam histórias e lendas Suas ruas estreitas e telhados de terracota guardavam memórias de tempos gloriosos Em 2011, a série Game of Thrones escolheu Dubrovnik como um cenário de King's Landing, capital dos sete reinos de Westeros Os produtores e diretores ficaram cativados pela beleza e autenticidade das antigas muralhas e da arquitetura medieval da cidade Que se encaixavam perfeitamente na visão épica de Westeros, o continente fictício onde se passa a trama Em todo jeito E depois vimos o sete e o que a Deb Riley e a sua equipe estavam construindo E nós dissemos, uau, isso é incrível O King's Landing, tradicionalmente, foi Dubrovnik A coisa sobre Dubrovnik é que é uma cidade muito bonita e eles a amam E eles não querem que a gente, você sabe, o que a gente faz Assim como a série A cidade carrega uma rica história de disputas políticas e poder A cidade se tornou um tesouro escondido revelado ao mundo E sua união com a série a transformou em destino turístico super famoso Encantando os visitantes com a sua magia Impressionada 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 Dubrovnik É lindo, lindo, lindo Fazer um giro aqui que a gente está na praça E tem uma feirinha Olha isso Eu realmente estou me sentindo no Games of Thrones Vou virar a câmera A gente está na praça Vem por trás daquela porta 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 Legenda por Sônia Ruberti Localizada no sul da Croácia, as margens do mar Adriático, Dubrovnik é uma cidade deslumbrante, abraçada por uma paisagem fritoresca de colinas verdes e águas cristalinas. Com uma história rica e milenar, a cidade foi fundada no século VII e cresceu ao longo dos séculos como um importante centro comercial e cultural na região. Com aproximadamente 45 mil habitantes, este lugar é um mix perfeito entre tradições antigas e modernidade. Espero que tenham adorado este passeio. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada e chegar até aqui com a gente. Se gostaram, inscrevam-se e ativem as notificações para não perderem nossos próximos destinos. A presto!